O Bom Samaritano. Uma história que Jesus contou. Uma vez perguntaram a Jesus, você sempre diz para amarmos o nosso próximo. Quem seria o nosso próximo nos dias de hoje? Então, Jesus lhe contou uma história. Este é Sérgio. Sérgio está indo para uma jornada, viajando para uma cidade que fica bem longe. No caminho para a cidade, havia alguns ladrões. Assim que viram Sérgio, bateram nele e pegaram todas as suas coisas. Ele estava tão ferido que não conseguia mais se mover. Naquele momento, um homem caminhava próximo a ele. Era um sacerdote, alguém que ensina sobre Deus aos outros. O sacerdote vê Sérgio, porém não o ajuda. Em vez disso, apenas passa por ele. Em seguida, um outro homem vem. É alguém que trabalha no templo. Um servo do templo. Ele vê Sérgio e também percebe que ele está ferido. Mas em vez de ajudá-lo, ele passa por Sérgio da mesma maneira que o sacerdote fez. A terceira pessoa que passa por ali é um estrangeiro. Um samaritano. Os judeus não gostam de samaritanos porque eles possuem uma religião diferente dos judeus. O samaritano vê Sérgio e corre até ele imediatamente. Ele cuida de suas feridas e o leva para o hotel mais próximo. Lá, ele pagou por um quarto para Sérgio, onde ele pode se recuperar. Ele ficou com Sérgio por toda a noite e cuidou dele antes de voltar para sua viagem. Então Jesus perguntou para os seus ouvintes. Quem tratou Sérgio como seu próximo? Eles responderam. O homem que o ajudou. Está certo. Vocês devem fazer o mesmo.